Eu amo a natureza. Eu amo o nosso planeta, a diversidade, inclusive até as complicações que a gente tem. E viajei para lugares bastante distantes, por exemplo, lugares que eu amei demais, por exemplo, a Patagônia. É o ponto sul do sul do nosso planeta. E lá eu fotografei uma paisagem que é muito significativa para mim. Na realidade, é um enorme parque, chama Torres del Paine, mas numa área em que pegou fogo. Infelizmente, por um engano, aquela área toda ficou queimada. E, alguns anos atrás, esse parque está fechado. E eu estava viajando com a National Geographic nessa época e a gente conseguia autorização para entrar nesse parque. E, para mim, foi muito importante aquela foto porque eu fotografei esses galhos secos que tinham sido queimados. E, ao fundo, tem um lago espetacular cinematográfico e o céu cinza, nublado, um pouco pesado. Então, seria uma foto que, hum, que estranho. Isso não é bonito. Eu não vou tirar foto disso. Isso não. Isso é a beleza. Isso é a verdade. É a realidade. É a força da natureza. É aquilo que nos traz para a realidade. É aquilo que nos ajuda a pensar que nós somos parte desse planeta. Então, eu gosto muito de fotografar paisagens, apesar de que em todas as minhas fotos de paisagens e natureza e tal, sempre o indivíduo principal é o ser humano. No caso dessa paisagem, aqueles galhos foram queimados por uma ação humana. Então, sem a imagem da pessoa na foto, eu sempre chamo a atenção para esse ponto. Eu tenho... a minha fotografia, ela é humanista, é contemplativa. Independente de juízo de valor, não é isso que me importa fotografar. importa a força da imagem, para que ela ajude a cada um de nós a pensar sobre as nossas próprias vidas. A pensar, afinal, o que a gente está fazendo nesse planeta? Outra foto linda, 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 que eu amo, é uma foto que eu fiz no deserto do Saara, na África, Norte África, Marcos. Onde, depois de andar horas e horas e horas pelas dunas, ao longe, eu vejo um casal, sentado a mais ou menos um metro de distância, sentados, completamente abandonados, no meio daquele deserto, conversando, assim, um curtindo a presença do outro, naquele deserto. Quer dizer, o que mais precisa? A gente não precisa de nenhum artifício para ter uma vida boa, no sentido filosófico mesmo do termo, uma vida plena, uma vida que faça sentido. Então, essas são duas imagens que são fotografias de natureza que realmente me deram muito prazer em fazer. A gente não precisa de nenhum artifício para ter uma vida boa, não precisa de nenhum artifício para ter uma vida boa. A gente não precisa de nenhum artifício para ter uma vida boa. A gente não precisa de nenhum artifício para ter uma vida boa, não precisa de nenhum artifício para ter uma vida boa. A gente não precisa de nenhum artifício para ter uma vida boa, não precisa de nenhum artifício para ter uma vida boa.